Olá, turma do meu nome, sou o professor Carlos Henrique, vou estar com você aqui mais uma vez com a disciplina de matemática. Em primeiro lugar, eu quero desejar que todos estejam muito bem, que hoje nós vamos continuar nossa jornada pelo conhecimento. Espero que todo mundo compreenda bem a aula e na aula de hoje nós vamos tratar sobre quadriláteros, com as figuras geométricas que tem quatro lados, os polígons que tem quatro lados. E essa aula de hoje é um do tipo de aula mais chata que eu acho, que a maior parte dela é teórica. Então, dos quadriláteros que nós vamos tratar hoje, nós vamos entrar nos quadriláteros especiais também, que são cinco, mas hoje nós vamos nos deter especificamente no retângulo e no quadrado. Então, vamos lá. Olha, quadriláteros. Aqui nós temos uma figura que tem quatro lados, né? Essa figura de quatro lados é que é um quadrilátero. Quadrilátero é o quê? É um polígono de quatro lados. Aí, veja, os elementos desse quadrilátero, vem assim, ó, primeiramente, os vértices, que são ABCD. Os vértices são os pontos, aqui, que tem pontozinho do canto aqui, ó. Esse é o cantinho aqui desse, dessa figura, ó. Os quatro cantos aqui é que são chamados de vértices, né? Então, os quatro cantos são os quatro vértices. Depois, o próximo elemento são os lados. Como nós já falamos, esse polígono tem quatro lados, né? O quadrilátero. Aí, os lados são, ó, o lado AB, que vai do ponto do vértice A ao vértice B, né? O lado BC, que vai do vértice B ao vértice C. O lado CD, que vai do vértice C ao vértice D. E o lado AD, que vai aqui do vértice D até o vértice A. Além disso, nós temos também duas diagonais. Todo quadrilátero, ele tem duas diagonais, né? E essas diagonais são A e C. A diagonal, ela une um vértice ao outro, mas são dois vértices não consecutivos. O que vem a ser esses vértices consecutivos? É porque nós dizemos que eles são consecutivos quando eles são seguidos, né? Um ao lado do outro aqui, ó. Tipo, eu tenho aqui o vértice A. Quais são os vértices que eu posso dizer que são consecutivos aí, ó? Tem um B e tem um D, né? Então, se os vértices são consecutivos, são lados. Mas como eles não são consecutivos, é que nós chamamos de diagonais. E aqui no ponto B, ó. No ponto B só pode ir para o D, porque o A e o C, eles formam um lado com ele. Outro conceito que nós devemos lembrar é sobre a questão dos lados não consecutivos, né? Os lados que não são consecutivos, eles são chamados de lados opostos. Ou seja, se eu tenho esse lado aqui, ó. O lado AB. Qual o lado que não é consecutivo dele, o que não vem depor dele, né? Vai ser qual o lado CD, né? E falando do lado AD, vai ser o lado BC. Agora, os lados consecutivos são os lados que têm um vértice em comum, ó. Olha só. Eu tenho aqui o lado AB e o lado BC. Qual o vértice que eles têm em comum, ó? O vértice B. Olha, o lado AB e BC. Eles têm esse ponto aqui em comum. Então, esses lados são chamados consecutivos. E quais são os lados opostos, ó? AB é oposto ao lado CD. E o lado BC é oposto ao lado AD. Olha, nos quadriláteros, nós temos quatro lados, mas nós também temos esses quatro ângulos que nós traçamos aqui, ó. Esses ângulos, eu vou chamar de ABCD também, tá? Aí, veja só. O quadrilátero, nós sabemos que eles possuem quatro ângulos, que são quatro ângulos internos. Mas, só que esses quadriláteros, nós podemos fazer o seguinte. Nós vamos prolongar esses lados aqui, viu? Começando aqui pelo lado A, para prolongar aqui o D também, né? Aqui para o vértice B e prolongar também do vértice C, ó. Vamos prolongar esses lados. Ó, quando eu prolongo esses lados, eu vejo que aqui fora, eu também posso formar ângulos, ó. Pera só. Aí, esses ângulos, eu vou nominar também como ABCD, mas só que com letra minúscula, né? Eu chamo de A, B, C e D. Aí, esses ângulos que nós formamos fora do quadrilátero, nós chamamos eles de ângulos externos, que também são quatro, né? Ó, nós temos quatro lados, quatro vértices, quatro ângulos internos, quatro ângulos externos. E outra coisa também. Os ângulos internos, eles são, os que não são consecutivos, né? Eles são opostos. No quadrilátero, nós podemos dizer que são os ângulos que ficam próximos da... Que passam pela mesma entraça, né? Pela mesma miscetriz, né? Ou seja, se eu tenho aqui essa diagonal, ó. O ângulo que é oposto ao ângulo A aqui é qual? É o ângulo C. E o qual é que é oposto ao ângulo B? É o ângulo D. Elas ficam na mesma diagonal, né? No quadrilátero, vou lembrar para vocês o seguinte, né? Quando nós temos... Nós estudamos triângulo, vocês lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo forma 180 graus, né? Agora, veja o seguinte, ó. Se eu tomar como base só essa diagonal AC, eu venho do A, aqui, ó. E eu vou até aqui o ponto C, ó. Você observa que desse lado aqui, ó, forma um triângulo, né? ABC. E desse lado forma o triângulo que é ACD. Então, ó, cada triângulo desse, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Então, se eu tenho dois triângulos que, se eu traçar uma diagonal, forma um quadrilátero, né? Isso quer dizer o quê? Que 180 mais 180 é 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Eu posso somar o ângulo A mais B mais C mais D e vou encontrar o valor de 180, ou 360 graus, perdão. Agora, passando para os quadriláteros especiais, né? Nós vamos começar por esse aqui. Que esse quadrilátero, ele vem a ser o retângulo, né? Ó, o retângulo, todas aquelas propriedades que nós já estudamos nos quadriláteros, eles cabem nele aqui, né? Porque ele tem quatro lados, tem quatro ângulos, quatro vértices. Quatro ângulos internos e externos, né? Tem quatro vértices. Tem duas diagonais, como eu já falei também. Mas ele tem outras características, né? Como, por exemplo, os lados opostos de um retângulo são congruentes. O que vem a ser esses lados opostos? Os lados são consecutivos, como eu já falei, ó. Tenho aqui o lado AD, que vai daqui, ó, até aqui. Esse lado, ele é oposto ao lado BD, ó, que vai desse vértice aqui até esse. Então, esses dois lados, eles são congruentes. O que significa isso? Eles dois têm a mesma medida. E se eu pegar aqui, ó, do lado AB, ele vai ser congruente ao lado CD. Ou seja, eles vão ter a mesma medida, né? Se eu, supondo, que esse lado aqui, AB, que aparentemente é maior, fosse 10, o lado CD também seria 10. E se eu tivesse aqui AD igual a 6, por exemplo, 5, então o lado BC teria a mesma medida, 6 ou 5, de acordo com o que eu determinasse. E aí, o lado AB é congruente a CD e o lado AD é congruente a BC. Próxima propriedade do retângulo, olha, o retângulo, nós já sabemos que, por ele ser um quadrilátero, ele tem quatro lados. E com esses quatro lados, ele forma quatro ângulos também, né? Então, os lados do retângulo, que é um quadrilátero especial, eles são todos congruentes. Ou seja, tem a mesma medida. E se a soma deles é 360, se eu dividir por 4, eu vou encontrar 90. Então, significa o quê? Que a soma de todos os ângulos do retângulo medem 90 graus. Por isso que nós colocamos esse sinalzinho aqui, isso aqui indica que aqui nós temos um ângulo reto. Então, isso quer dizer que o ângulo A que eu tenho aqui, ele vai ter a mesma medida do ângulo B, que vai ter a mesma medida do ângulo C, que também vai ser, tem a mesma medida do ângulo B, e todos vão ser iguais aos 90 graus. A próxima propriedade do retângulo vem falar das diagonais, né? Nós já vimos no início que as diagonais do retângulo são apenas duas, né? Aí, o que é que essas diagonais vêm a ser o quê, ó? AC e AD. Aí, essas duas diagonais, elas se cruzam, né? E é nos seus respectivos pontos médios. E a outra característica é que no retângulo, as diagonais são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida. Seja qual for a medida aqui, de uma, vai ser exatamente igual à medida da outra. E esse ponto onde eles se cruzam, é o ponto médio. Ó, isso quer dizer o quê com relação ao ponto médio? Quer dizer o quê? Por exemplo, do ponto A, o segmento que vai do ponto A até o ponto M, que é esse pontozinho azul aqui, ele vai ter a mesma medida do ponto C, do ponto C aqui, até o ponto M, ó. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ser congruente a esse pedacinho aqui. E na outra diagonal é a mesma coisa, ó. O segmento, por exemplo, o segmento BM, ele vai ser congruente ao segmento MD. Ou seja, esses dois segmentos aqui vão ser exatamente, vão ter exatamente a mesma medida, porque eles são congruentes. O próximo quadrilátero que nós vamos tratar é esse aqui, que vem a ser o quadrado, né? Para ele já vale todas as propriedades que nós já falamos dos quadráticos, né? Ele tem quatro lados, tem quatro ângulos, tem duas diagonais, tem ângulos internos e externos. E ele também tem os ângulos congruentes e tem medida igual a 90 graus. Observe que o quadrado ele é muito semelhante ao retângulo, né? Então, o que é que eu posso dizer? O quadrado, ele também vem a ser um retângulo. Por quê? Porque as características do quadrado eles satisfazem o conceito do retângulo. O que é que o retângulo precisa ter para ser retângulo? Lados paralelos, lados paralelos iguais. E aqui nós temos, só que esse lado aqui vai ser congruente a esse e esse lado aqui vai ser congruente a esse, né? E os quatro ângulos iguais a 90. Então, todo quadrado eu posso afirmar que é um retângulo. Aí, outra característica interessante do retângulo, perdão, do quadrado, diz respeito às diagonais. As diagonais do retângulo eles se cruzam no ponto médio, não é? Aqui, a do quadrado também, mas só que além de elas se cruzarem no ponto médio e elas serem congruentes, essas diagonais elas também são perpendiculares entre si. O que é que significa essa perpendicularidade? Significa que cada um desses ângulos aqui que é formado ele mede 90 graus. Ou seja, nós temos aqui quatro ângulos iguais a 90 graus. Quatro ângulos que medem 90 graus. Aí, se você lembrar, né? Que quatro vezes 90 vai dar 360 que corresponde a uma volta completa, não é? E a outra característica também que é muito importante diz respeito a... é que a diagonal do quadrado ela está contida na bissetriz do ângulo. Ou seja, você lembra o que é bissetriz? A bissetriz é uma reta que divide o ângulo em duas partes iguais. ou seja, a diagonal aqui coincide exatamente com a bissetriz. Aí, se você observar, ó, quando ele traça bem aqui, se aqui é bissetriz, então quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui, supondo, eu vou chamar bem aqui esse ângulo de x. Eu vou chamar esse ângulo aqui de x. Então, se aqui é x, isso aqui vai ter a mesma medida e aqui também vai ser x. Mas, como eu sei que esse ângulo aqui ele mede 90 graus, isso quer dizer o quê? Que cada um desses lados aqui que eu representei por x mede 45 graus. Então, aqui é 45 e aqui também é 45. Porque eu sei que a diagonal coincide exatamente com a bissetriz. agora vamos fazer essa atividade e essa questão e fazer a discussão dela. Veja bem. Sobre as propriedades dos quadriláteros a final V ou F. Primeiro, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180 graus. Veja bem. Quando eu falei para vocês sobre os quadriláteros, sobre a soma dos ângulos internos do quadrilátero, vocês lembram que eu falei que quando eu tinha um quadrilátero aqui, vou fazer um desenho pequeno dele aqui. Quando eu tenho um quadrilátero aqui, um quadrilátero aqui, aí que eu divido ele, o quadrilátero, o que é que acontece com esse quadrilátero? Quando ele é dividido, ele forma exatamente dois triângulos, né? Aí você lembra o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se é 180 graus, então é 180 aqui e 180 aqui, ó. Então, eu tenho no quadrilátero, a soma dos ângulos internos dele não é 180. Como eu tenho dois triângulos, vai ser quanto? 360. Então, essa primeira alternativa, ela é falsa, né? Por quê? Porque pra ser correto, aqui, ó, pra ser correto, aqui eu teria que riscar isso e colocar 360 graus. Ó, letra B. Em um quadrilátero, as diagonais são congruentes. Veja bem, em um quadrilátero, as diagonais são congruentes. Quem tá dizendo que são congruentes, ele tá afirmando que em qualquer quadrilátero seria congruente, né? Mas só que nós sabemos que não é em todo o quadrilátero. Ó, quais são os quadriláteros que eu apregantei pra vocês aqui hoje? Apregantei o retângulo, e também apresentei o quadrado, né? Então, ó, se o retângulo que ele tivesse colocado nessa alternativa retângulo no lugar de quadrilátero tivesse colocado retângulo ou quadrado, então essa alternativa seria correta. Mas como ele colocou somente quadrilátero, então não está correta, certo? Essa aqui também é falsa, ó. Aí, letra C, em um retângulo os lados opostos são paralelos e congruentes, isso aqui é verdade. inclusive quando você vê o desenho desse símbolo aqui, ó, você vê, ó, que esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse e ele vai ter a mesma medida e esse lado aqui, que é paralelo a esse, também tem a mesma medida, viu? Então, essa aqui é verdadeira. a letra D. Ó, em um quadrado, todos os lados são iguais e seus ângulos podem ser retos. olha, num quadrado os ângulos não podem ser retos, esses abelos aí são retos, né? Mas isso aqui não deixa de ser verdadeiro, né? Mas só que eles podem ser retos? Não é que possa ser reto, ele sempre vai ser reto, certo? Não existe quadrado que não tenha ângulo reto. Quando deixa de ter ângulo reto, já deixou de ser quadrado. E, letra E. Em um retângulo, as diagonais são perpendiculares e congruentes. Pessoal, essa característica aqui de ser perpendicular e congruente não é do retângulo, ela é do quadrado. O retângulo, ele tem diagonais congruentes, realmente. Então, o retângulo é um quadrilátero no qual as diagonais são congruentes. Entretanto, elas não são perpendiculares. Elas nem sempre são perpendiculares, porque o quadrado também vem a ser um retângulo. Mas, essas diagonais são perpendiculares e congruentes? Nem sempre, então, aqui vem a ser falso. Muito bem. Pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Esse é o que eu tinha para apresentar hoje para vocês sobre quadriláteros. hoje nós aprendemos sobre os retângulos, os quadrados. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade e vamos aprender um pouco mais sobre trapézio, paralelogramo e também o lozano. E até a próxima aula, pessoal. e até a próxima aula. Obrigado.